Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal, em pleno domingo, não é mesmo? Domingão, espero que vocês estejam bem, que todos da família de vocês estejam bem, tá certo gente? Vamos a mais um novo vídeo, mais algumas informações, vamos fazer um bate-papo, tá? Quero conversar com vocês hoje sobre o décimo terceiro, sobre essa antecipação do décimo terceiro e explicar para vocês alguns pontos, tá certo? Para quem não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Também quero te pedir, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora mesmo, tá? Deixe seu like, deixe seu comentário, é muito importante, ajuda o canal a crescer, tá? Nós precisamos de visibilidade, tá certo gente? Vou contar aí com a sua ajuda. Se você também puder ser membro do nosso canal, você terá vantagens exclusivas, tá? Clique aí em seja membro, tá certo gente? Clique aí e você vai ver todas as oportunidades que vocês terão juntamente conosco, tá bom? Eu vou contar aí com a sua ajuda. Bom pessoal, quero conversar com vocês hoje sobre a antecipação do décimo terceiro. Como vocês sabem, o governo já se pronunciou sobre essa antecipação, na realidade já vem dizendo isso há um bom tempo, tanto o ministro Paulo Guedes quanto o próprio presidente, o Bolsonaro, eles já se pronunciaram sobre esse assunto. Porém, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês referente a esse assunto na seguinte questão. Eu sempre falo pra vocês, desde os primeiros vídeos sobre o décimo terceiro, que o bom pessoal é não contar com o décimo terceiro sem ter a plena certeza, não é mesmo? A gente nunca pode contar com algo que não temos certeza, principalmente vindo do governo, não é? Por quê? O governo, ele sempre está nesses altos e baixos, né? Ele está preocupado muitas vezes com a economia, ele está preocupado com outros assuntos e nunca realmente com quem está precisando, tá? Que no caso são vocês, tá? Aposentados, pensionistas, os idosos em geral, não é mesmo? Infelizmente, é uma triste realidade? É, é uma triste realidade, mas nós devemos ter essa consciência, nós devemos ter esse pensamento de quê? Só podemos contar a partir do momento em que temos essa certeza, não é mesmo? Por quê? Senão a gente gera angústia, a gente gera muitas situações desagradáveis e que acabam atraindo mais problemas do que já existem, não é mesmo? Afinal de contas, vocês já têm os problemas de vocês, já têm as contas de vocês, tá? Então, assim, por isso que eu sempre falo, pessoal, calma, eu sei que está difícil, eu sei que está apertado, mas vamos esperar, vamos ter paciência, tá? Vamos aguardar a situação assim, a hora que está na conta, não é verdade? Ou, pelo menos, que foi publicado no diário oficial, coisa que ainda não aconteceu, tá certo, gente? O Paulo Guedes, tanto quanto o Bolsonaro, eles se pronunciaram dizendo que após o carnaval vai dar uma data, tá? Vão se pronunciar sobre a antecipação do 13º quanto outros programas também, tá? Mas, por enquanto, a gente não sabe, tá certo, gente? A gente não sabe. Eu vou colocar para vocês aqui um trechinho, tá? De uma fala do Bolsonaro, peço para que vocês fiquem até o final desse vídeo e eu vou voltar e vou dar o meu ponto de vista e vocês vão entender exatamente o que eu estou querendo dizer a vocês, tá certo? Assistem aí, é bem curtinho, esse trechinho em que o Bolsonaro fala. ...doria, tá? O BPC, tá? E é uma questão emergencial, porque custa caro para o Brasil, é um endividamento enorme para o Brasil. Está quase certo, né? Não sabemos o valor, com toda a certeza, com toda a certeza, pode não ser, né? A partir de março, três, quatro meses. É o que está sendo acertado, o Executivo e com o Parlamento também. Porque temos que ter responsabilidade fiscal. Agora, não basta apenas conceder mais um período de auxílio emergencial. O comércio tem que voltar a funcionar. Tem que acabar com essa história de fecha tudo. Devemos cuidar dos mais idosos e quem tem comorbidades. E o resto tem que trabalhar. Caso contrário, se nós endividarmos muito, o Brasil pode perder crédito, né? E daí, a inflação vem, a dívida já está em cinco trilhões de reais, daí vem o caos. Bom, vocês assistiram aí, então, né? A fala que o Bolsonaro diz, né? De vários programas que podem voltar, tá certo? E um deles, ele falou sobre o auxílio emergencial, tá certo? Claro que não é o nosso tema aqui, mas vocês vão entender o porquê eu coloquei esse trechinho e porquê eu quero que vocês entendam esse meu comparativo, tá bom? Ele coloca ali que o auxílio emergencial vai voltar com certeza, mas pode não voltar. Não foi isso? Ele colocou lá. Com certeza, mas pode não voltar. Ou é certeza ou não é. Vocês concordam comigo? Amigo, certeza pra mim é tudo certo. Pode não ser? Aí já tem a dúvida, não é verdade? Então, por isso que eu quero fazer esse comparativo. Vocês percebem que ao mesmo tempo que ele dá a certeza que vai voltar, ele mesmo já volta atrás? Então, assim, não podemos contar, pessoal. É a mesma coisa do décimo terceiro. Por isso que eu quis que vocês assistissem, tá? É a mesma coisa. Ao mesmo passo em que eles falam que vai sair, que está tudo certo, tá? Pra ter a antecipação do décimo terceiro, em seguida já volta atrás, tá? Então, por isso que eu peço pra vocês, tenham calma, tenham paciência. Vocês conseguiram perceber, né? Nesse pequeno vídeo, a grande diferença entre ter certeza e não ter certeza, porque ele mesmo entra em contradição, tá? Então, por isso que, assim, do governo não podemos esperar nada, tá? Não podemos esperar nada. O que a gente pode esperar do governo é a partir do momento em que está concluído, está certo. Não estou aqui, tá? Colocando, falando mal na realidade do Bolsonaro. Não, eu não sou de partido nenhum, eu não defendo ninguém. Pelo contrário, eu defendo o que é certo, tá? Pra mim, o que é certo. Assim é que eu penso. Então, assim, como ele mesmo não dá certeza de nada, né? Ao mesmo passo que ele fala que é, ele fala que não é. Então, eu não defendo ninguém. Eu só falo assim, só vamos ter consciência de que o governo volta atrás em suas colocações, tá? Então, só vamos contar a partir do momento em que estiver na sua conta, a partir do momento em que publicar no diário oficial, tá? A partir do momento que nós consultarmos a sua folha de pagamento, seu décimo terceiro estiver lá constando, tá, gente? Porque aí, se estiver constando na folha de pagamento, aí sim vai ser pago, tá, pessoal? Então, assim, era mais uma reflexão que eu gostaria de fazer com vocês, gostaria que vocês entendessem. Eu sei que está angustiante, né, essa situação, mas por isso que acho que esse vídeo foi, assim, primordial pra este assunto, tá? Ele foi colocado numa forma muito boa pra que vocês possam entender, entender quando a gente fala, calma, espera, tá? Vamos esperar mais um pouco, vamos contar a partir do momento que tivermos a certeza absoluta, tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido principalmente, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!